Fala galera, Bruno aqui da Tabata Airsoft, vídeo novo no canal para vocês, e hoje a gente vai fazer um vídeo para vocês de HPA, é uma Tipman galera, bem conhecida, marca bem famosa aí pelos equipamentos de paint que eles faziam antes, começaram a fazer equipamentos de Airsoft agora e lançaram uma HPA com cilindro no estoque já, bem parecida com as R3 da Polaristar aí, mesmo sistema galera, muito legal, a gente testou aqui na loja, o equipamento é fantástico, vou passar ela mais perto do vídeo para vocês verem aí, o trilho dela é um modelo novo já, M-Lock, ela tem marcações para caramba no corpo dela, é muito bonita galera, acho que vocês vão conseguir ver as marcações aí, beleza? O equipamento já vem com o midcap, já vem com o sistema para você colocar o cilindro no estoque, então é bem fácil de usar, não precisa de mangueira, regulador, nada disso, está tudo embutido dentro do equipamento, tá? Esse equipamento aqui, ela usa uma bateria de 9 volts, vou mostrar para vocês aqui ó, ela já está com bateria, mas eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, ó galera, o sistema de bateria dela, então é uma bateria bem simples aí de usar, tá? Bem simples de vocês encontrarem em qualquer região do país aí, a bateria vai aqui dentro do pistol grip, então é bem fácil de colocar, não tem segredo ó, só jogar ela aqui para dentro, trava aqui, beleza? Ela já está com o cilindro aqui, que eu estava fazendo uns testes com ela aqui agora, vou mostrar para vocês como é que faz a regulagem de FPS desse equipamento aqui, é muito simples de fazer, ao contrário das R3 que você tem que bater o pino aqui, puxar e o parafuso está aqui em cima, a gente precisa soltar alguns parafusos para fazer, então é bem legal para quem joga Airsoft e se preocupa bastante com a segurança do operador, né? Alguns campos aí exigem que o operador tenha um controle de FPS e tal, esse equipamento é um pouco mais difícil de fazer essa regulagem, eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Então não é fácil de fazer durante o jogo, tipo, não tem como o cara burlar o sistema de cronagem, né? cronar e depois abrir, até dá para fazer bem rápido, tá? Mas exige algumas ferramentas aí, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora como é que faz essa regulagem de FPS dela, em seguida a gente vai cronar, vai efetuar alguns disparos com ela para vocês verem aí quando o seu FPS bate direitinho, beleza? Estou meio aberto mesmo. Ela caiu rolando ali, mas vamos falar. Para regular o FPS dela, vocês vão precisar de uma chave Allen para soltar esse pino aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí, ó. Vamos colocar a chave Allen aqui, solta esse parafuso aqui. Soltou o parafuso, só bate o pino aqui que ele já sai. Tirei o pino do equipamento. Vou descer o carregador dela. Tá vendo, galera, que eu consegui abrir. Silver, vou ter acesso a esse parafuso Allen aqui, ó. Então eu vou soltar ele. Primeiro tem que tirar o estoque, né? Preciso tirar o cilindro dela também, então eu vou tirar o cilindro dela aqui, ó. Vou usar essa chave Allen para soltar esse parafuso aqui de cima. Então eu solto toda essa parte de trás onde vai encaixar do cilindro aqui, ó. Vocês podem ver no vídeo aí. Essa parte aqui é onde a gente faz a regulagem do estoque dela, beleza? Já vem a do outro lado aqui. Aqui dentro, galera, vocês vão ver que tem um parafuso Allen, ó. É nesse parafuso que a gente faz a regulagem de FPS, tá? Então se eu apertar, colocar a chave aqui e apertar esse parafuso, eu diminuo a entrada de ar para dentro do equipamento. E se eu soltar, eu aumento a entrada de ar do equipamento, tá? A gente fez os testes aqui, ela vai de 260, 270 FPS até 500 FPS, galera. Então dá para jogar de DMR tranquilo. Você busca um equipamento com variação de FPS aí. Esse é o equipamento certo, tá? Vou montar ela de novo e a gente vai lá para o nosso stand de tiro e efetuar os esparos com ela, beleza? Recolocado todas as peças no lugar, vou pegar o cilindro, rosqueio ele aqui, ó. É bem fácil de fazer isso, não tem segredo, tá? Esse é o cilindro de 13 CI, 3000 PSI. Recoloquei todas as peças no lugar, rosquei o cilindro nela. Agora a gente vai lá para o nosso stand de tiro e efetuar alguns esparos, beleza? Vamos ver quantos FPS está batendo. Eu estou com a minha auxiliar aqui, KM, meu amor. Hoje ela está fazendo vídeo junto com o tio. Manda um oi para a galera lá. Bom? Aperta o gatilho aqui. Mostra que você sabe atirar. Bom, galera, como vocês podem ver, o equipamento está pronto para o uso, beleza? O magazine desse equipamento é midcap, ele é bem bonito, ó. Ele tem umas marcações aqui, uns detalhes bem legais. Para 120 rounds, aqui do outro lado está escrito tipman. Midcap não precisa de catraca, mas a gente vai precisar do speedloader para fazer a recarga nele, beleza? Vou mostrar para vocês como é fácil, que até uma criança faz, ó. Vou encaixar aqui. Aperta aí para a gente. Vamos efetuar alguns esparos, vamos ver a velocidade desse equipamento, vamos ver o que ele é capaz, beleza? Está para vocês o sistema de alça e massa desse equipamento, é muito legal. Elas são rebatíveis, estão fechadas. Aqui desse lado ela tem uma aleta, a gente aperta essa aleta, ela sobe, ó. Muito legal, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, beleza? Então é bem fácil de fazer, de rebater e de levantar ela de novo, ó. Vamos para a parte legal do vídeo agora, que é disparar o equipamento. Galera, muito rápido, o gatilho desse equipamento é muito leve, muito legal mesmo. Vamos dar um full. Galera, sensacional, muito rápida como vocês podem ver aí, beleza? Vou cronar agora e vocês vão poder acompanhar quantos FPS bate aí. Para que você precisa de ar, Tietinho? Põe o óculos, põe? Porque ela funciona ar e a bateria. O ar expulsa a bolinha e a bateria faz o sistema eletrônico dela funcionar. Puderam ver quantos FPS bateu o equipamento aí? O equipamento é muito legal. Muito, muito, muito legal. Isso mesmo, aí ó. Vocês puderam ver aí, o equipamento é muito, muito legal, beleza? Então, quer saber preço, condições de pagamento? O WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo, assim como o link do equipamento no site da loja, direto para o equipamento. Só vocês descerem para baixo aí, a descrição, vai ficar direto o link do equipamento. Clica no link do equipamento, vocês vão lá para o site da loja, vão ter toda a descrição do equipamento, todos os detalhes técnicos dela lá, beleza? Valor, condições de pagamento também está lá no site. Se tiver alguma dúvida, chama a gente no WhatsApp, qualquer um dos vendedores da loja vai atender vocês aí. Tabata Airsoft, a loja com a maior variedade de Airsoft do Brasil? Vem para a loja! Aê! Aê! Aê!